Ser Richard Francis Barton foi um explorador, escritor, estudioso e soldado britânico. Ele ficou famoso devido às suas explorações na Ásia, África e Américas, bem como seu extraordinário conhecimento de línguas e culturas. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Barton nasceu em Turquay, Devon, em 19 de março de 1821. Ele foi batizado em 2 de setembro, na Igreja Elstri, em Hertfordshire. Seu pai, o Tenente-Coronel, Joseph Neter Barton, do 36º Regimento, era um oficial do Exército Britânico, nascido na Irlanda, de origem anglo-irlandesa. A mãe de Barton, Martha Baker, era filha e co-herdeira de um rico escodeiro inglês. Barton tinha dois irmãos, Maria Caterine Elizabeth Barton e Eduard Joseph Barton, nascidos em 1823 e 1824. A família de Barton viajou muito durante sua infância e empregou vários tutores para educá-lo. Em 1825, eles se mudaram para Tours, na França. Em 1829, Barton começou uma educação formal em uma escola em Richmond Green, dirigida pelo reverendo Charles de la Fosse. Nos anos seguintes, sua família viajou entre Inglaterra, França e Itália. Barton mostrou talento para aprender línguas e aprendeu rapidamente, francês, italiano, napolitano e latim, além de vários dialetos. Durante sua juventude, ele supostamente teve um caso com uma garota cigana e aprendeu a língua cigana. As peregrinações de sua juventude podem ter encorajado Barton a se considerar um forasteiro durante sua vida. Como ele disse, Faça o que sua masculinidade te manda fazer, de ninguém, exceto de si mesmo, espere aplausos. Barton se matriculou no Trinity College, em Oxford, em 19 de novembro de 1840. Antes de conseguir um quarto na faculdade, morou na casa de William Alexander Greenhill. Apesar de sua inteligência e habilidade, Barton foi hostilizado por seus professores e colegas. Durante seu primeiro ano, ele desafiou um aluno para um duelo, depois que esse, havia zumbado do seu bigode. Barton continuou estudando árabe, e também passou seu tempo aprendendo falcoaria e esgrima. Em abril de 1842, ele foi expulso do Trinity College, por ter participado de uma corrida de obstáculos, o qual era proibido pelas regras da faculdade. Barton se alistou no exército da Companhia das Índias Orientais. Ele esperava lutar na Primeira Guerra Fegã, mas o conflito acabou antes que ele chegasse à Índia. Ele foi colocado na 18ª Infantaria de Bombaim, baseada em Gujarati, sob o comando do general Charles James Napier. Nesse período na Índia, ele se tornou um falante proficiente de Industani, Gujarati, Punjabi, Sindhi e Saraiki, bem como persa e árabe. Barton tinha um interesse muito grande das culturas e religiões da Índia. Esse era um dos hábitos que o diferenciavam dos outros soldados. Motivado por seu amor pela aventura, Barton obteve a aprovação da Royal Geographical Society, para uma exploração até o Oriente Médio. Também, obteve permissão da administração da Companhia das Índias Orientais, para deixar o exército. Seus sete anos na Índia, deram a Barton, uma familiaridade com os costumes e comportamento dos muçulmanos, e o prepararam para tentar um haji. Foi esta viagem, empreendida em 1853, que tornaria Barton famoso. Certamente, Barton não foi o primeiro europeu a fazer o haji. Entretanto, sua peregrinação é a mais famosa e a mais bem documentada da época. Viajando por Alexandria em abril de 1853, ele foi até o Cairo, para acompanhar o Ramadã em junho. Barton se disfarçou de um mirza persa e depois de sunita. Acompanhado por um menino indiano chamado Nur, Barton tinha um estojo para carregar o alcorão, que tinha três compartimentos secretos, onde ele guardava seu relógio e sua bússola, um pouco de dinheiro e um canivete, e também lápis e pedaços de papel para tomar suas notas. Barton viajou com um grupo de nômades para Suez, navegou para Yambu, e se juntou a uma caravana para Medina, onde chegou em 27 de julho. Depois, chegando em Mec em 11 de setembro. Lá, ele participou do Tawaf, viajou para o Monte Arafat e participou do apedrejamento do Diabo. Enquanto tomava notas sobre a Caaba, a Pedra Negra e o Poço de Zanzão. Viajou para Jedga e de volta ao Cairo, retornando ao serviço em Bombaim. Na Índia, Barton escreveu sua narrativa pessoal da peregrinação até Medina e Meca. Sobre sua jornada, Barton escreveu Em Meca não há nada teatral, nada que surgir a ópera, mas tudo é simples e impressionante. Em maio de 1854, Barton viajou para Aden no Ieme, para preparar sua expedição à Somália. Os membros da expedição incluíam os tenentes J. Henn, William Stroyan e John Hunningspeck. Esta expedição à Somália durou de 29 de outubro de 1854 até 9 de fevereiro de 1855, com grande parte do tempo passado no porto de Zeila, na Somália, onde Barton foi convidado do governador da cidade, ao Raji Shamaka e Bin Ali Sali. Em 3 de janeiro de 1855, Barton chegou a Harari e foi gentilmente recebido pelo governante. Barton ficou 10 dias na cidade. A viagem de volta foi atormentada pela falta de suprimentos. Barton escreveu que teria morrido de sede se não tivesse visto o pássaro se percebido que estavam perto da água, regressando para Berbera em 31 de janeiro de 1855. Após esta aventura, Barton preparou-se para sair em busca da nascente do Nilo, acompanhado pelo tenente Speck, o tenente J. Henn e tenente William Stroyan, e vários africanos como carregadores. Enquanto a expedição estava acampada perto de Berbera, eles foram atacados por um grupo de guerreiros somales pertencentes ao clã Isaac. Na luta que se seguiu, William Stroyan foi morto e o tenente Speck foi ferido antes de conseguir escapar. Barton foi atingido por um dardo, a ponta acertou sua bochecha e saiu pela outra. Esta ferida deixou uma cicatriz que pode ser facilmente vista em retratos e fotografias da época. Ele foi forçado a fugir com o restante do grupo. Não foi surpresa que ele considerou somales como uma raça feroz e turbulenta. O fracasso desta expedição foi visto com severidade pelas autoridades, e uma investigação de dois anos foi montada para determinar até que ponto Barton era culpado. Embora ele tenha sido amplamente inocentado de qualquer culpa, isso não ajudou sua carreira. Ele descreveu esse ataque no livro, Primeiros Passos na África Oriental de 1856. Em 1856, a Royal Geographical Society financiou outra expedição para Barton e Speck. O que seria a exploração das desconhecidas regiões dos lagos da África Central? Eles viajariam de Zanzibar para o Gigi, com uma rota de caravanas estabelecida em 1825 por um escravo árabe e mercador de marfim. A grande viagem começou em 5 de junho de 1857 com a partida de Zanzibar na Tanzânia, onde ficaram na residência de Atkins Hamilton, um cônsul britânico. Sua caravana era composta por mercenários baluches, 36 carregadores, num total de 132 pessoas, todas lideradas por Said Bin Salim. Desde o início, Barton e Speck foram prejudicados pela malária, febres e outras doenças, às vezes tendo que ser carregados em uma rede. Animais de carga morreram e os nativos desertaram, levando suprimentos com eles. Em 7 de novembro de 1857, eles chegaram a Kazé, que hoje é Tabora, na Tanzânia, depois partiram para o Gigi em 14 de dezembro. Speck queria seguir para o norte, certo de que encontraria a nascente do rio Nilo, no que mais tarde chamou de Vitória Nianza, mas Barton insistiu em seguir para o oeste. A expedição chegou ao lago Tanganyika, em 13 de fevereiro de 1858. Barton ficou impressionado com a visão do lago. A essa altura, grande parte dos equipamentos de levantamento haviam sido perdidos ou roubados. Em função disso, eles não conseguiram concluir o levantamento da área tão bem quanto desejavam. Barton adoeceu novamente na viagem de volta. Speck continuou explorando sem ele, fazendo uma viagem para o norte e localizando o grande lago Vitória, em 3 de agosto. Na falta de suprimentos e instrumentos adequados, Speck não conseguiu pesquisar a área adequadamente, mas estava convencido de que era a fonte do rio Nilo. Em 4 de março de 1859, Barton e Speck voltaram para Zanzibar. Partiram em 22 de março para Adem. Barton chegou a Londres em 21 de maio. Depois de Londres, ele saiu para uma viagem aos Estados Unidos em abril de 1860, chegando a Salt Lake City em 25 de agosto. Lá ele estudou o humanismo e conheceu Brigham Young. Barton partiu de São Francisco em 15 de novembro, para uma viagem de volta à Inglaterra, onde publicou o livro, A Cidade dos Santos, através das montanhas rochosas até a Califórnia. Em 22 de janeiro de 1861, Barton casou com Isabel Arundel, em uma tranquila cerimônia católica. Pouco depois, o casal foi obrigado a passar um tempo separado, pois Barton entrou no serviço diplomático como cônsul na ilha de Fernando Pou, na Guiné Equatorial. Esta não era uma nomeação de prestígio. Como o clima era considerado extremamente insalubre para os europeus, Isabel não pôde acompanhá-lo. Barton passou grande parte desse tempo explorando a costa ocidental da África, documentando suas descobertas nos livros O casal se reencontrou em 1865, quando Barton foi transferido para Santos no Brasil. Uma vez lá, Barton viajou pelo Planalto Central, descendo de Canoa o Rio São Francisco até as Cataratas de Paulo Afonso. Ele documentou suas experiências no livro, Nas Terras Altas do Brasil de 1869. Entre 1868 e 1869, ele fez duas visitas às zonas de Guerra do Paraguai, que estavam em guerra contra o Brasil. Ele descreveu essa viagem em suas cartas de 1870. Em 1869, foi nomeado o cônsul britânico em Damasco, um posto ideal para alguém com o conhecimento de Barton. A região estava com tensões consideráveis entre as populações cristã, judaica e muçulmana. Barton fez o possível para manter a paz e resolver a situação, mas isso às vezes o levava a problemas. Em uma ocasião, ele afirma ter escapado de um ataque de centenas de cavaleiros armados enviados por Mohamed Rashid Pasha, o governador da Síria. Ele escreveu, Barton acabou sofrendo da inimizade das comunidades cristãs, judaicas e muçulmanas. Ele foi chamado de volta em agosto de 1871, levando-o a telegrafar para Isabel. Barton foi transferido em 1872 para a cidade portuária de Trieste, na Áustria. Barton nunca ficou satisfeito com este posto, exigia pouco trabalho, era muito menos perigoso que Damasco, assim como menos excitante. Em 13 de fevereiro de 1886, Barton foi nomeado cavaleiro-comandante da Ordem de São Miguel e São Jorge pela Rainha Vitória. Ele escreveu vários livros neste período que não foram particularmente bem recebidos. Suas contribuições mais conhecidas para a literatura foram aquelas consideradas picantes ou mesmo pornográficas. Esses livros incluem o Kama Sutra de Vatsayana de 1883, o livro Mil e Uma Noites de 1885 e o Jardim Perfumado do Shakhnef Zavi de 1886. Barton morreu em Trieste na manhã de 20 de outubro de 1890. Sua esposa Isabel persuadiu um padre a realizar os últimos ritos. Essa ação mais tarde causou uma rixa entre Isabel e alguns amigos de Barton, visto que ele não se considerava católico. Em suas opiniões religiosas, Barton se autodenominava ateu, afirmando que ele foi criado na Igreja da Inglaterra, e essa seria oficialmente sua igreja. Barton está enterrado em uma tumba em forma de tenda beduína, projetada por Isabel, no cemitério da Igreja Católica Romana de Santa Maria Madalena Montlach, no sudoeste de Londres. As realizações mais conhecidas de Barton incluem a viagem bem documentada à Meca, numa época em que os europeus eram proibidos de ingressar em Meca. Uma tradução de As Mil e Uma Noites, comumente chamada de As Noites Árabes em inglês, a publicação do Kama Sutra em inglês e uma tradução de O Jardim Perfumado. Obrigado por ouvir grandes expedições. Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio!